Quando nós falamos, então, da entrada, a avaliação de propostas de cursos novos, são essas as etapas que são realizadas. A etapa 1, em que as instituições preparam suas propostas e, a partir daí, submetem essas propostas a CAPES. A etapa 2, agora, esse material é analisado documentalmente pela instituição CAPES, por meio dos seus servidores, e, a partir daí, ele é encaminhado aos coordenadores de área, dentro do sistema, que hoje contempla 48 áreas de avaliação. E cada uma dessas coordenações de área, então, recebe as propostas direcionadas à sua área de conhecimento e de avaliação e, a partir daí, portanto, faz a análise utilizando-se de comissões ad hoc de consultores especialistas, oriundos naturalmente dos programas de pós-graduação do país inteiro, que atuam, trabalham e emitem seus pareceres e uma nota para cada curso como proposta. Aquilo que é feito pelas comissões de área agora vai, então, para a etapa 3, para análise e decisão pelo Conselho Técnico-Científico do Ensino Superior, que agora, neste Conselho, é feita a avaliação de todas as recomendações encaminhadas pelas áreas e o CTC as discute e delibera e aprova dando uma nota ou não recomenda. E, portanto, isto feito, a CAPES autoriza, então, as instituições de ensino superior a poderem abrir os cursos. Essa decisão do CTC, ela segue, então, para a deliberação do Conselho Nacional de Educação, que, ao analisar esse material, dá o seu parecer final e, em aprovando, vai para o MEC, o Ministério da Educação e Cultura, em que, a partir daí, faz agora a publicação em diário oficial de tudo aquilo que foi aprovado. Já no contexto do componente de avaliação, que é quadrenal, atualmente, como eu mencionei há pouco, nós temos cinco etapas. A primeira etapa, cada programa de pós-graduação coloca todas as informações referentes ao seu programa ao longo do ano, online, 365 dias por ano e 24 horas por dia, podendo lançar a qualquer momento ao longo de todo o ano. Faz esse lançamento de tudo que é produzido, ano a ano, até completar os quatro anos. Todo esse material faz parte, portanto, da plataforma chamada Sucupira, que é uma plataforma de dados e informações relacionadas à pós-graduação brasileira. As informações que são encaminhadas são tratadas pelos servidores da CAPES, no sentido de providenciar a auditoria desses dados e colocar que as informações fornecidas e sejam consolidadas de tal forma que possam agora ser encaminhadas para as comissões diárias. A análise daí é feita por essas comissões diárias, essas 48 áreas que eu já mencionei, novamente por meio de comissões de avaliação, que faz as análises e faz os seus relatórios, preenchendo as fichas de avaliação e dando o seu parecer e a sua nota, que vai para a etapa 4, para análise e decisão pelo Conselho Técnico-Científico do Ensino Superior, que faz essa análise e delibera conferindo uma nota, recomendando para notas de 3 para cima e não recomendando se as notas forem 2 ou 1. E, nesse aspecto, este resultado da decisão do Conselho Técnico-Científico da Educação Superior é, então, comunicada à nossa comunidade acadêmica e científica e vai também para a deliberação do Conselho Nacional de Educação, que analisa e faz a aprovação e a renovação do reconhecimento dos cursos, a partir do qual, então, o MEC, ele libera para o Diário Oficial a informação dos programas de pós-graduação com as suas respectivas notas. Posto isso, é necessário apenas lembrar que, dentro do processo de avaliação, existem vários quesitos e itens, dos quais eu apenas vou mencionar rapidamente aqui, que são cinco quesitos e vários itens em cada quesito. A proposta do programa, o corpo docente, que é avaliado, o corpo discente, teses e dissertações, que é avaliado, e aqui a importância, inclusive, de uma firme atuação do corpo docente com o corpo discente, no sentido de produzir e publicar aquilo que é desenvolvido nos seus estudos e que geram, então, as suas dissertações de mestrado, as suas teses de doutorado. E essas publicações, que são feitas pelos alunos e pelos docentes, que são, inclusive, estimuladas que várias dessas publicações sejam feitas pelos docentes em conjunto com os discentes, pelos discentes em conjunto com os discentes, e pelos próprios grupos de estudantes e pesquisadores, fazem com que, realmente, estes dois componentes, o corpo discente, teses e dissertações, e a produção intelectual, sejam fortemente impactantes no peso que é dado a cada um dos quesitos e que leva à conferência da nota que será atribuída posteriormente. E, finalmente, o quesito de inserção social, onde se deve analisar qual é o impacto daquele curso de pós-graduação, aquele curso de mestrado, aquele curso de doutorado, para a sociedade, no sentido de o conhecimento gerado por aqueles estudos feitos pelos alunos e seus docentes orientadores, possam, de fato, representar a produção de um conhecimento de uma comunidade e que trará, como consequência, avanços para o desenvolvimento da sua região e do país. Olhando para esse conjunto, gostaria agora de trazer, já indo para a caracterização final referente a todo esse sistema, ao que ele nos conduz, olhar um pouquinho a caracterização da pós-graduação brasileira em termos de evolução, de expansão, de redução de assimetrias regionais, redução de assimetrias de gênero e outros indicadores que poderão ser sempre agregados, mas dos quais eu vou falar deles agora, rapidamente. O Brasil está numa posição de formar 1,4 doutor a cada mil habitantes e esse dado é de 2010, resultante de um estudo feito pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, o CGE. E, neste caso, esse número é realmente bastante pequeno quando comparado aos países mais, os países centrais. Só observando, por exemplo, a Suíça forma 23 doutores a cada mil habitantes, a Alemanha 15,4 doutores, os Estados Unidos 8,4 doutores. Então, é um esforço que o país precisa fazer no sentido de ampliar o quadro dos seus recursos humanos qualificados para poder fazer com que haja melhor e maior apropriação do conhecimento gerado pelos estudos e pesquisas e que isso possa, de fato, contribuir para trazer bem-estar para a sociedade brasileira. O crescimento da pós-graduação brasileira, por exemplo, apenas para pegar um dado aqui, mostra que de 1998 até 2014, o número de cursos de pós-graduação cresceu 172%, tendo uma variação interessante entre o número de alunos matriculados, que neste período cresceu 205%, e o número de titulados com o título de mestre e doutor cresceu 312% nesse período. Quando nós observamos este gráfico, eu queria também só destacar que gradualmente, e mais recentemente, se nós pegarmos de 2010 para cá, nós verificamos, inclusive, um crescimento bastante expressivo dos cursos de doutorado, revelando, inclusive, um esforço maior que as universidades estão fazendo nesse grau dentro dos programas de pós-graduação. O número de matriculados no país, portanto, e aqui nós estamos em 31 de dezembro de 2014, os dados consolidados, por isso nós estamos trabalhando com os dados que estão disponíveis, e os dados consolidados, mostram que de 2004 até 2014, envolvendo três períodos de avaliação trienais, que era anteriormente a esse momento agora que passa a ser quadrenal, então, em três avaliações trienais, nós tivemos um crescimento no número de alunos matriculados de praticamente 100%, tendo aqueles 232.381 alunos de mestrado e de doutorado no país. E os titulados cresceram 92,7% nesse mesmo período, sendo aquele número de titulados de 66.900, que eu mencionei anteriormente, mas apenas para caracterizar aqui nesses dois gráficos. Como é que isso está distribuído no país? Pegando esses três períodos de avaliação trienal que eu mencionei, portanto, 2006, 2010 e 2014, que foram os anos quando foram realizadas essas avaliações trienais. O Brasil cresceu, em termos de número de programas de pós-graduação, agora nesse período de apenas 10 anos, 62% no Brasil. A região norte começou a reduzir a sua simetria, crescendo 99%, o nordeste 87%, o centro-oeste 92%, a região sul cresceu 75% e a região sudeste, por ser inclusive uma região bastante densa academicamente, cresceu 43%. Quando olhamos o número de alunos de pós-graduação, nós verificamos números bastante interessantes em relação a essa questão da simetria nesse período das três avaliações trienais. O Brasil cresceu 75%, mas a região norte cresceu 158%. A região nordeste 135%, a região centro-oeste 120%, a região sul 98% e a região sudeste cresceu 49%. Já o número de titulados também teve crescimentos bastante significativos, crescendo o número de títulos de mestrado e doutorado no Brasil, crescendo 61%, mas a região norte teve crescimento de 111%. A região nordeste 133%, a região centro-oeste 98%, a região sul 73% e a região sudeste 37% no número de titulados neste período. Quando nós chegamos na região sudeste, pegando então a nossa região sudeste, nós verificamos que os programas de pós-graduação, naqueles números que eu mostrei há pouco no gráfico, na figura anterior, o crescimento de 43% no número de programas, 57% no número de docentes. Também houve esse crescimento significativo e apenas entre os demais dados que aí estão, eu destacaria dos doutorados. Os matriculados cresceram 66% e, no caso, lembrando aqui os mestrados profissionais, onde houve um esforço de indução e, inclusive, em que a própria USP teve uma participação significativa nesse esforço, teve um crescimento de 168% do número de alunos matriculados em mestrados profissionais. Em São Paulo, tivemos um crescimento de 28% no número de programas de pós-graduação, com 44% no aumento do número de docentes dos programas de pós-graduação nesse período e é interessante aqui destacar novamente que o mestrado, por exemplo, cresceu 9,9% os matriculados. No entanto, os doutorados nós tivemos um crescimento de 53,6% e, nos mestrados profissionais, um crescimento de matriculados em 138%. Mostrando, portanto, as induções importantes que o Sistema Nacional de Pós-Graduação coloca e que o sistema de universidades, institutos de ensino e pesquisa, de fato, respondem e têm a sua contribuição significativa e determinante para se conseguir atingir os objetivos e as metas do Plano Nacional de Pós-Graduação. Essa existência de programas de pós-graduação, no caso da Universidade de São Paulo, a distribuição desses cursos de pós-graduação, então, estão colocados em termos das suas notas. E se vocês forem destacar, por exemplo, as notas 6 e 7 são as notas que estão em roxo e vermelho. Neste aspecto, nós temos aqui dentro, quando observamos a esse conjunto, nós verificamos realmente que a USP tem 222 mestrados, 15 mestrados profissionais e 219 doutorados. Quando olhamos para esse conjunto, o total de cursos envolvendo mestrado, mestrado profissional e doutorado, no caso da USP, atinge o total de 456. E, nesse aspecto, esses programas de pós-graduação, eles mostram algo bastante interessante. Nós temos programas de mestrado acadêmico, que são aqui na USP, 16. Programas de mestrado profissional, que são 15, e apenas profissional. Cursos de mestrado e doutorado, que são juntos, portanto, nós temos 206. E cursos apenas de doutorado, que são 13. Totalizando para esses números consolidados, que nós temos no sistema de informações da CAPES, totalizando 250. Apenas para termos uma ideia, hoje, naturalmente, esse número já é bem maior aqui na Universidade de São Paulo. Esses dados, repito, são aqueles que caracterizam-se por um número até 31 de dezembro de 2014. Olhando para isso, o resultado da política pública de expansão da pós-graduação brasileira, portanto, um resumo de tudo o que nós fazemos, conversamos até agora, e foi apresentado, aqui estão nessa única figura, caracterizando para cada região os dados que discorremos ao longo dessa exposição. Ao mesmo tempo, gostaria de destacar em mais dois slides a redução das assimetrias regionais na pós-graduação brasileira, comparando até em 1970, quando nós olhamos os cursos de pós-graduação, que é aquela figura que está no lado esquerdo, nós verificamos que apenas uma parcela do país é que tinham cursos de pós-graduação. Naquela época, em 1970, a maioria dos estados brasileiros contava com nenhum curso de pós-graduação. Em 2010, nós já atingimos, que é a figura da direita agora, nós verificamos que todos os estados brasileiros contavam com, pelo menos, cinco cursos de pós-graduação. E, pela graduação das cores, nós verificamos o número de cursos de pós-graduação que existe em cada região do país. Ao mesmo tempo, também podemos ver, por esta figura agora, a circunstância dos programas de pós-graduação de qualidade internacional. Em 2006, nós tínhamos aí um número de programas de pós-graduação que vários estados brasileiros, e bastante ainda, não havia programas com nota 6 e com nota 7. Só para termos uma ideia, desconsiderando o Distrito Federal, havia somente quatro programas de pós-graduação com qualidade internacional, portanto, 6 e 7, nas regiões Norte e Centro-Oeste. Quando nós observamos a figura, já em 2014, o esforço da comunidade, levou à situação de já ter 24 programas de pós-graduação nessas duas regiões. Desconsiderando, naturalmente, de novo aqui, o Distrito Federal, para os efeitos dessa abordagem que queria trazer a vocês. E é importante destacar que esse número, hoje, já ultrapassou 400 programas de pós-graduação no país. Também, para já irmos para a finalização dessa apresentação, a questão das participações de homens e mulheres na população de mestres e doutores. Por exemplo, em 1998, o número de mulheres tituladas com cursos de mestrado superou de homens. Em 2004, as mulheres agora passaram a ser maioria na titulação com o título de doutor. Em ambos os níveis, em qualquer que seja o caso que estamos falando aqui dentro, a participação das mulheres cresceu a cada ano e continua crescendo a cada ano, mostrando uma participação ativa e extremamente intensa das mulheres na pós-graduação do Brasil. Com todo esse esforço que nós vimos aqui dentro, que é feito pela comunidade acadêmica e científica deste país, nós verificamos que o país alcançou uma posição importante. O Brasil ocupa a 13ª posição no ranking da produção científica internacional, com base nos dados de 2010 a 2014 e, ao olharmos esta posição, é importante destacar que nós temos posições bastante mais significativas para algumas áreas do conhecimento. O que significa que o Brasil está entre os melhores do mundo em várias áreas do conhecimento. E o país, como um todo, ostenta uma posição bastante significativa, mas que eu diria que ainda está aquém do que o país deverá e seguramente quererá fazer. O fato de o Brasil ser a oitava economia do mundo significa que há uma defasagem em relação a essa posição de produção do conhecimento, como o 13º. Ou seja, nós teremos que fazer esforços para aumentarmos gradualmente e representarmos que a oitava economia do mundo poderá efetivamente melhorar a sua posição e, quem sabe, chegar na posição que já está na questão econômica. O crescimento da produção científica brasileira, de qualquer forma, é bom que se destaque, é fruto de todo o esforço que foi demonstrado por conta dessa evolução que eu acabei de mencionar, mostra o seguinte, que a produção científica do mundo cresceu 51% nesse período de 2010 a 2014. Enquanto isso, o Brasil, nesse mesmo período, cresceu 134%, mostrando a pujança de um sistema de pós-graduação e, efetivamente, tendo professores, pesquisadores e profissionais bastante qualificados em condições de atender aos desafios que o Brasil precisa. Para concluir, eu traria aqui a questão da produção científica da USP. As 250 áreas com maior número de documentos indexados na World of Science, no período de 2006 a 2015, tem essa distribuição que vocês veem neste quadro que aí está. As áreas do conhecimento e o grau com que cada uma dessas áreas ocupa, em termos da sua posição, de serem as áreas com maior número de documentos indexados aqui na USP. Ou seja, de todas as 250 áreas que se pode imaginar, nós temos aqui dentro essa distribuição, em que várias áreas do conhecimento estão devidamente registradas como altamente produtoras de conhecimento no sistema internacional e nos documentos indexados na Web of Science. E, é claro, nós estamos falando aqui das 25 áreas, porque ali saiu errado 250 áreas, perdão. Mas, na realidade, é o impacto da situação normalizada das 25 áreas com maior número de documentos indexados na Web of Science. E, dentro disso, também lembrando que a pós-graduação brasileira tem colocado esforços significativos na internacionalização e que essa internacionalização vem mostrando, inclusive, que o Brasil tem atingido patamares gradualmente mais significativos e que esses esforços que têm sido feitos na América Latina já têm caracterizado o Brasil como sendo o líder na colaboração científica da América Latina, seguida, naturalmente, seguido o Brasil por Chile, Argentina e México. Estas questões, portanto, nos remetem e nos dizem que, efetivamente, as nossas universidades vêm cumprindo com o seu papel e, principalmente, têm colocado esforços significativos e têm respondido sistematicamente às necessidades que o país tem colocado. Para momentos de desenvolvimento do país, a ciência tem condições de responder aos desafios que o país coloca. E, para isso, o desenvolvimento dessa ciência envolve, efetivamente, os programas de pós-graduação e toda a pesquisa que é desenvolvida nas nossas universidades. Agradeço a atenção de vocês e desejo sucesso a todos nos seus programas de pós-graduação, nas suas pesquisas e nas suas vidas profissionais. Muito obrigado. 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 Obrigado.